Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madelene Lasco, sou sua companhia. De segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde, você também lê as minhas colunas. No site do Antagonista, de segunda-feira, sem paywall. Fato do dia, ciclone e apagão em São Paulo, um retrato do descaso. Antes de eu entrar no fato do dia, você que é da família Narrativas Antagonista, deve estar falando, gente, que legal, cenário novo. Mais ou menos, a minha casa está até agora, até o presente momento, desde sexta-feira. Sem luz, sem telefone, sem celular, sem 4G e agora ficando sem água. E é essa história maravilhosa que eu vou contar aqui pra você hoje. de enquanto o pessoal fica se digladiando, esquerda versus direita, privatização versus não privatização. Onde é que fica o cidadão que sequer foi avisado que tinha um ciclone chegando? Tinha um ciclone? Não avisaram nós. Ah, fica aí de boa. Enfim, gente, hoje eu estou, ó, linguinha bifurcada. Vocês avaliam como eu estou, mas vou trazer aqui pra vocês, como sempre, uma tentativa de raciocinar, apesar que eu estou, ó, essa pra mim ultrapassou tudo, ultrapassou as expectativas, mas a gente vai manter aqui o nosso propósito. Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia, ciclone e apagão em São Paulo, um retrato do descaso. O que é que aconteceu exatamente? Você já entendeu que ventos foram esses? Se eles foram fortes, se não foram? Eu sei que a gente passou aqui a semana passada inteira ouvindo falar de um fenômeno meteorológico mais grave, mas que era longe, que era o tal do furacão Milton. E ninguém nem sabia que ia ter nada pra cá. Você já conseguiu compreender o que é que aconteceu? Eu não tinha conseguido ainda também, porque grande parte do tempo eu não estava conectada a nada. A gente não tem mais rádio de pilha. Estava lá só eu com meus vizinhos imaginando, será que o mundo acabou e sobrou só a gente? Enfim, depois eu recebi do meu amigo, que é humorista, o Bruce Tristão, esse vídeo aqui, feito pelo Chart Maps, que é muito bem feito, muito interessante, pra gente compreender o fenômeno meteorológico que ocorreu aqui na região sudeste do Brasil. Você presenciou as rajadas de vento intensas nessa sexta, dia 11 de outubro? Elas atingiram diversas cidades do sul e sudeste do Brasil. Na capital de São Paulo, os ventos chegaram até 107 quilômetros por hora, além de fortes chuvas. Isso foi suficiente para que mais de 2 milhões de endereços ficassem sem energia elétrica nessa noite de sexta. Isso aconteceu por conta do avanço do ar mais frio vindo do sul, sobre o ar quente que se fixava na região. O Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido alerta laranja de perigo para tempestades em diversas regiões do país. Em São Paulo, parte da cobertura e fachada do shopping SP Market caíram em meio à tempestade. Além disso, voos chegaram a ser cancelados no aeroporto de Congonhas e a circulação de trens foi afetada pela força da tempestade em pleno horário de pico. Comente aqui se você foi afetado pelas fortes tempestades. Bom, eu vou trazer aqui pra vocês alguns, vamos dizer, alguns vídeos que registram o momento, o depois. A primeira coisa é, as pessoas que estavam na região onde passa esse ciclone não foram avisadas com antecedência. Vi hoje na internet que alguns serviços de meteorologia, como por exemplo o Climatempo, já tinham um alerta desde as 9 horas da manhã. De alguma forma, esse alerta não chegou pra nós que estávamos na região. Ninguém falou, fica dentro da sua casa ou fica protegido dentro de um local seguro, tire as crianças da escola, igrejas, não façam cultos, não fiquem na estrada nesse horário, não fiquem em lugar desabrigado. A gente não sabia disso. Eu estava em casa por pura sorte, porque era pra não estar. E as pessoas que estavam na rua no momento, passaram por isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, pessoas que estavam na estrada, na rodovia Raposo Tavares, uma rodovia estadual aqui em São Paulo. Meu, olha isso, a moto no chão aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. 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 Bom, Cotia, que é o município onde eu moro, tem uma escola técnica, que é a FATEC. E ninguém na FATEC sabia que tinha que cancelar a aula, porque tava passando um ciclone. Né? E aí, gente, as cenas registradas lá foram, assim, angustiantes, lamentáveis. Vamos dar uma olhada. A gente teve também cenas parecidas em outros municípios da Grande São Paulo, como Taboão da Serra, Embu, alguns outros, em vários bairros da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, você já ouviu falar bastante durante o final de semana, se você tava com energia elétrica e internet, né? Mas a imagem mais impressionante pra mim é essa aqui do Shopping SP Market. Vamos ver. Bom, vou trazer aqui do Shopping SP Market. Vou trazer aqui a vocês o registro da rua da minha casa. Essa é a rua da minha casa. Vou trazer um fato aqui pra você. O que eu vi? Começa aquela tempestade de vento muito forte, galho batendo na janela da gente. Uma árvore, na minha rua, que ficava num lugar mais alto, boa. Tombou com o vento, ela veio abaixo com o vento, barulho horroroso, a gente ouvindo barulho de todo lado, sem saber direito o que é que tava acontecendo. Acaba a luz, aí volta, aí acaba tudo. Luz, celular, telefone fixo, SMS e o 4G. Ficamos a noite toda sem saber o que fazer. Ué, por que vocês não saíram? Porque a rua fica interditada. E vejam só, né? A gente tão tecnológica, se eu tivesse um radinho de pilha, eu tinha entendido o que tava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo. Depois que o dia clareou, é que as pessoas começaram a tentar sair, as que estavam dentro de casa, pra entender o que tinha acontecido à volta. À volta da minha casa, o que tinha acontecido é isso que vocês vão ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que a paróquia de Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores tem cinco igrejas, duas delas completamente estragadas. Casa paroquial estragada. Aí você começa a falar, quem tem comércio? Comércio de carro, o cara tem duas lojas. Uma perdeu tudo, quebrou o vidro dos carros, caiu o teto. Casas, várias, poste que caiu em carro, árvore que caiu em carro. E muito desse trabalho de limpeza, na minha cidade eu presenciei que foi feito, e tô me inteirando agora aqui em outras cidades também, foi feito pelos moradores. No meu condomínio foram os moradores que tiraram a árvore, meu filho tem 13 anos, foi lá com carrinho de mão e pá, ajudar a tirar lama de barranco que escorreu pra lá, porque não ia ter quem ajudasse. A gente não tinha nem como chamar, tinha nem como chamar. Aí aqui, olha, mais uma amostra do que a tempestade fez, pra vocês entenderem as consequências do fenômeno meteorológico do qual não fomos sequer avisados. A gente não tinha nem como chamar, tinha nem como chamar, tinha nem como chamar. A gente não tinha nem como chamar, tinha nem como chamar. E aí começa o seguinte, uma coisa que você já viu na internet, agora tá aparecendo na TV, apareceu até na Ana Maria Braga. Lá na região onde eu moro é praticamente um folclore, que é quando tem alguma emergência de queda de energia, como houve no ano passado, teve gente que ficou 40 dias sem luz. O pessoal vai até o estacionamento, vamos dizer, a base da ENEL lá no Imbu, mostrar que mesmo na emergência os caminhões continuam todos estacionados. Isso foi verificado também em outras bases aqui em São Paulo, mas isso não é de hoje. No ano passado também existia e agora se repete. Aí pessoal, estrada do Imbu, 285, base da ENEL, 12 de outubro de 2024, quase 8 horas da noite, 7h55, base cheia de caminhões. Já falei um pouco mais cedo com o Guariteiro, já falei um pouco mais cedo com o Guariteiro, diz que o pessoal que tá na parte da manhã ainda nem voltou, mas estão aqui, ó. ENEL sem liberar plano contingencial, faltando gente pra operar, cotia debaixo do breu, ainda contando os prejuízos e os caminhões parados. Os órgãos de imprensa locais, que são muito importantes, mas não existem, aproximadamente 62% dos municípios brasileiros, fazem esse trabalho de ver a empresa, ENEL diz, seu portal Metrópolis, que tem muitos caminhões dentro do pátio, porque é o esquema de trabalho deles e que eles reservam. Mas onde você tem jornalismo local, o que eles fazem? Põe o repórter na rua pra ver quantos caminhões tem na rua. Em Cotia acharam três. Vocês viram as imagens do que eu mostrei pra vocês. Três caminhões. Enquanto eu fiquei lá, mesmo tendo girado bastante no município pra conseguir gelo, conseguir bateria, essas coisas, eu só vi um caminhão da ENEL. E aí, gente, como é que isso tá sendo tratado? Tá sendo tratado como tudo no Brasil, que é com briga política. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez uma entrevista coletiva à imprensa hoje pra falar desse tema e criticou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nos indiquina muito quando as pessoas irresponsavelmente usam da sua rede social pra fazer fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Parma Marçal, que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós vamos tratando da renovação da distribuição da ENEL. A ENEL, eu vejo seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 pra se manifestar sobre a sua renovação. Na verdade, ainda dá tempo do prefeito se preocupar com a questão humanística de São Paulo, porque os laudos que nós estamos recebendo, e que vão ser no momento adequado, depois de conferir o que nós temos responsabilidade no Brasil, o Valzir voltou a discutir os problemas reais da sociedade. Nós não trabalhamos com narrativa. Nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvore caindo em cima do sistema de média e baixa tensão em São Paulo. O que hoje, infelizmente, nem as distribuidoras por questão de força legal, inclusive por licença ambiental, tem a prerrogativa de cuidado. Então, nós estamos levando esse ponto com uma discussão com o governo federal para poder ver se há uma solução legislativa, inclusive, para poder dar essa prerrogativa, porque municípios que não cumprem com a sua responsabilidade de cuidar da questão humanística em sinergia com o setor de distribuição, tem que dar, pelo menos, a liberdade ao setor de distribuição de cuidar, porque não adianta você automatizar o seu parque de distribuição, sendo que, quando o problema é físico, por mais que você, da sua central, você tente religar a rede, você não vai conseguir, porque o problema é físico. Você tem que ter gente para poder estar lá. Então, eu disse que ainda foi, no mínimo, usei o termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e que errou a burrice. Ela acha que ampliar e modernizar para diminuir gente, sem se preocupar com a questão urbanística que está muito aquém do necessário na capital paulista e em alguns municípios da região metropolitana, que ela ia resolver o problema. O que é que ele está criticando? Ele está criticando a propaganda eleitoral do Ricardo Nunes, falando da concessão da Enel, que não é da Prefeitura de São Paulo, não é do governo do Estado de São Paulo. Ela é federal. E nós estamos conversando com ele para que a gente está disposto a renovar o acordo. De alguma forma, o presidente indicou que pretende manter o contrato com a Enel, mesmo depois de todas as situações críticas que a população, principalmente aqui de São Paulo, viveu. Após reunião com representantes da multinacional Enel, o presidente Lula disse que o Brasil está disposto a renovar o contrato com a empresa de energia. Já há até uma data marcada, uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar, então, sobre este tema. Enquanto a gente estava na tempestade aqui, sem luz, tinha um evento em Roma, que estava o pessoal da Enel, que é uma empresa italiana, e lá estava também o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que dizia lá o seguinte. Nós, no ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável na ONS ali com segurança. Esse vídeo foi um vídeo trazido pela jornalista Raquel Landin, do UOL, que registra. Ele estava falando em renovar a concessão. Já houve, no ano passado, problemas semelhantes, que não foram superados. Por que renovar a concessão? Não sabemos. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, criticou essa situação. A Enel é concessão, fiscalização do governo federal. Eu fui para Brasília várias vezes, entrei na justiça várias vezes, fazendo a defesa do interesse da população de São Paulo. Eu que levei, entreguei nas mãos do presidente da Câmara, dos deputados federais, Arthur Lira, um projeto de lei para alterar a lei federal, possibilitando que os municípios, não só a cidade de São Paulo, todos os municípios, possam ter fiscalização e poder de multa com a Enel. O que eu estou fazendo? Ligando, brigando, discutindo, entrando na justiça, representando o Tribunal de Constituição, representando a Agência Nacional de Energia Elétrica, representando no Ministério de Minas e Energia. E o que a gente viu? Foi o presidente da República, em junho, na Europa, dando um depoimento, que eles estão já trabalhando para fazer a renovação com a Enel. O Guilherme Boulos, que é candidato à Prefeitura no segundo turno, obviamente também entrou nesse embate, fez vários vídeos mostrando que a Prefeitura não está atendendo o cidadão, e fez esse vídeo aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Domingo à noite, estou aqui na porta da minha casa, a luz de casa voltou há algumas horas, depois de quase 48 horas sem luz. Agora vê só que coisa. A iluminação pública, que é a responsabilidade da Prefeitura, olha como está andar aqui na rua de casa hoje. Em várias outras ruas de São Paulo, não só aqui no Campo Limpo, da Zona Sul, mas de várias regiões de São Paulo, desse jeito. É inacreditável o apagão de prefeito que São Paulo está vivendo. É isso aí, gente. A oportunidade, a mudança para valer, para dizer não a essa turma que deixou a cidade largada, é dia 27, com 50 neles. Valeu. E aí, na internet, a gente vê que as coisas foram reduzidas. Há um debate entre privatizar e não privatizar, como se esse fosse o centro da questão. Aí, o governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas, entra na história falando. A concessão da energia elétrica em São Paulo é federal, sendo o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL os representantes do poder concedente. A eles cabe regular, controlar, fiscalizar e garantir que o serviço prestado esteja adequado. Mais uma vez, a ANEEL deixou os consumidores de São Paulo na mão. Se o Ministério de Minas e Energia, e sobretudo a ANEEL, tiverem respeito com o cidadão paulista, o processo de caducidade será aberto imediatamente. O que não pode seguir acontecendo é o que estamos vendo mais uma vez em nosso Estado. Não podemos ficar a mercer de tanta irresponsabilidade. O que é processo de caducidade? É o seguinte, quando você tem uma concessão pública, ela tem um prazo, mas ela também tem deveres. Ela não tem só direitos, ela tem deveres. Se ela não cumpre esses deveres, você abre um processo de caducidade. O que quer dizer o quê? Que aquele contrato está caduco. E que ele deixa de existir. Isso poderia ter sido feito no ano passado. Foi uma opção do governo não fazer porque a ANEEL apresentou um plano de contingência. Ela executou? Também não. Foi aberto o processo de caducidade? Não. É isso. Aqui, o governador Tarcísio de Freitas, de novo, entrei em contato com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para pedir celeridade no andamento da solicitação do prefeito Ricardo Nunes acerca dos graves e repetidos descumprimentos contratuais por parte da ANEEL em São Paulo. O PROCON de São Paulo vai notificar a ANEEL para que preste conta sobre a demora no restabelecimento de energia para os consumidores e o que está sendo feito para que essa situação absurda não volte a acontecer. Essa é uma concessão federal, sendo o poder concedente o Ministério de Minas e Energia, ANEEL. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para proteger os paulistas desse abuso. O processo de caducidade da ANEEL precisa ser aberto imediatamente. E o que a ANEEL está dizendo em suas redes? Orientamos que os clientes priorizem os canais digitais para abrir chamado. Site, app, ANEEL e WhatsApp. E como que faz isso sem 4G e sem Wi-Fi? Bom, algumas pessoas conseguiram 4G para falar com a ANEEL ou foram para lugares que tinham Wi-Fi para falar com a ANEEL. Eu fui uma delas. E trago a vocês a minha experiência com o robô da ANEEL. Aliás, PROCON, repara numa coisa. Há muitos anos, muitos anos atrás, ficou um ponto pacífico que quando há problemas de energia, como as empresas já têm tecnologia para detectar qual é aquela residência pelo número do seu documento, elas não podem mais te pedir o número de referência, que é aquele número que está na conta de luz. Por quê? Porque a situação prática é desumana e é um deboche com o consumidor. Por exemplo, a situação prática de agora. Aconteceu um ciclone. Ninguém mais recebe conta impressa porque a própria ANEEL te fala essa opção de você receber só por e-mail. Correto? Ninguém mais guarda conta impressa e você não tem acesso à internet. Você não tem acesso ao site. Você tem acesso só ali ao texto, que é o que aconteceu comigo, mesmo no Wi-Fi. Só mandava o texto. Não conseguia abrir foto, não conseguia abrir vídeo, não conseguia abrir site, não conseguia abrir app. Consegue falar com a ANEEL. Aí você manda. Antes de começar, é necessário que você tenha os seguintes dados. Pus lá o meu CPF. Agora, por favor, informe o número da instalação. Ele fica na conta de energia. Veja. Como é que você vai achar o número da instalação numa emergência? Já era ponto pacífico há anos que não pode mais pedir. Por que que voltou a poder? Ou não voltou a poder? Para o CON responda, porque eu não sei. Eu só sei que sem achar o número da instalação não respondiam e que teve que virar a casa de quem tinha ainda a conta antiga guardada num escuro para ver o número da instalação para saber alguma coisa. E essa coisa era sempre uma previsão de volta da energia elétrica que não se cumpria. aí eu vou trazer aqui para vocês uma outra pessoa que não se mete nesses temas, não se mete dando o seu depoimento. Eu achei importante trazer porque eu nunca vi ele falando dessas coisas. Rony Von com mais de 80 anos de idade comentando essa questão. Eu acho que vale a pena. São nove horas da manhã até segunda-feira e nada de energia. Estamos assim desde sexta-feira. Dos meus 80 anos de idade eu nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe, que houve uma eventualidade, etc. Mas prestem atenção. Com todas essas pessoas que estão trabalhando na rua, que eu vejo que estão tentando restabelecer a energia em vários lugares, para muita gente, como o nosso caso aqui, perdemos tudo que temos na geladeira. Compramos gelo seco, fizemos um monte de coisa que nos indicaram como fazer. Tem gente doente, tem gente que, como nós, perderam tudo também. Até aí, para se entender, o que eu não consigo, de fato, compreender é que como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência. É simples assim. porque eu nunca vi uma história dessa. Portanto, existe um ditado que a minha vó sempre disse, quem não tem competência não se estabelece. É uma coisa simples assim. E aqui, para a gente terminar, o ministro Alexandre Silveira está dando mais três dias para resolver. Veja só, mais três dias. que beleza. Desculpa que aqui eu me excedi. Aqui eu me excedi porque nem na minha casa eu estou. Mas, enfim, vamos dar uma olhada no que diz o ministro das Minas e Energia para você também que está sem água, sem luz, porque a água parou, porque a luz, não ter luz, a bomba d'água começa a falhar. aí você está sem internet, você está sem telefone. Até vela e gelo está faltando em algumas regiões da região metropolitana de São Paulo. Vamos ver o que o ministro tem a dizer. Eu disse para ela que ela tem os próximos três dias para resolver os problemas mais de maior volume. ou seja, ela só vai poder ao final desses três dias apresentar, se necessário, questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso com impacto superveniente. Mas, de uma maneira geral, ela tem que estabelecer nos próximos três dias a maior, a parte mais substancial da energia do povo de São Paulo. O primeiro ponto foi vir aqui para poder estabelecer uma força-tarefa de todo o setor de distribuição nacional para socorrer o povo de São Paulo e estabelecer a energia. O segundo ponto foi para poder dizer para o setor de energia mais uma vez o que, quando nós fizemos um decreto que permite a possibilidade do adiantamento da renovação das distribuições que vem em 2022, todos sabem que os 17 pontos que nós fizemos no decreto é exatamente para evitar as prerrogativas ou a liberdade que tem nos contatos que hoje com relação a frequência de eventos como esse e a duração de eventos como esse, que são o tal do TEC e do FEC, que são as medições técnicas que a ANEL tem a responsabilidade de fazer para permitir a prestação de serviços e a quantidade de serviços dos distribuidores. Que hoje, para que as pessoas entendam isso através de vocês, hoje, eventos climáticos severos são expurgados da avaliação contratual. E no decreto de distribuição que o presidente Lula assinou, nós elaboramos na Universidade de Engenharia um amplo debate com a sociedade e um amplo debate com o setor, esses eventos como esse não poderão mais ser expurgados da avaliação das distribuidoras. Ou seja, as distribuidoras passarão a ser penalizadas caso elas não tenham uma previsão ou planejamento necessário a evitar esse tipo de evento. Porque é evidente que o mundo passa por eventos de margens severos e que o setor de distribuição tem que se precader do planejamento com relação a esse setor. Não é possível esse setor ser reativo. Bom, gente, então é isso. O que é que você acha dessa história toda? Calma, que antes de você achar a gente vai para as narrativas. Não é só privatizar que resolve? Bora privatizar mais que está pouco. A população de São Paulo está quase elegendo o Nunes que é um privatista que é a favor de privatizar tudo. Elegeu o Tarcísio que privatizou a SADESP e agora está querendo reclamar? O Boulos está apontando aí a culpa do prefeito que não está nem aí para as pessoas. É por isso que essa Enel deita e rola. Em parte porque o prefeito não está nem aí para as pessoas. Em parte porque a população não se revolta. Uns anos atrás no Chile a população botou fogo no prédio da Enel e cadê a população brasileira para não digo fazer algo violento mas fazer algo semelhante. Jamais vai fazer porque o fascismo meteu na cabeça das pessoas que elas vão ser empreendedoras e resolver tudo sozinhas pela privatização. Ué, não ganhou o governo do amor? o STF não estava aí para defender a democracinha? Onde que estão eles agora? Ah, está tudo em Roma. Vai ver o Coliseu. Vai ver a Fontana de Treve. Toma um vinho. Come uma pasta sensacional e fala Enel parabéns. Vamos renovar sua concessão. Estava todo mundo lá no convescote da Enel. Toda essa esquerdalha enquanto o povo aqui sofria. E agora vem esse Boulis ridículo querer falar que é problema do Nunes é problema do Lula, do papaizinho dele. A direita está fazendo o máximo em São Paulo com o nosso governador Tarcísio para romper esse contrato vergonhoso e não consegue por quê? Porque são os queridinhos do Lula, não é verdade? E isso a esquerdalha não tem coragem de contar com o gado deles. E qual é a minha opinião? Minha opinião é que sabe por que as empresas concessionárias tratam as pessoas como a Enel está tratando os brasileiros? Porque compensa. Só isso. A pergunta que ninguém está fazendo, mas que aqui no Antagonista a gente faz, a Enel distribuiu dividendos no ano passado? Depois do que fez com a população que teve gente que ficou mais de 40 dias sem luz? Distribuiu. Os executivos receberam bônus? Receberam. Os funcionários receberam PLR, participação nos lucros e resultados? Sim. Então, se eles estão sendo recompensados pelo que aconteceu no ano passado, por que eles vão mudar? se tivesse errado, por que seriam recompensados? Eles receberam um incentivo para fazer o quê? Dobrar a aposta. A empresa, ali na burocracia, nessa fala com o governo, apresentou um plano de contingência que se acontecer algo do gênero não vai mais ficar tanto sem luz e foi na mesma região que a região onde eu moro, em Cotia. Se acontecer algo do gênero, temos esse plano aqui que tem não sei quantos carros. Cadê o plano? Não tem nada na rua. Não tem o plano. Não tem o pessoal. Não tem o material. Não tem os carros. E eu te pergunto, a empresa não teve o início do processo de caducidade de fim da concessão decretado no passado, porque ela apresentou o plano de contingência. Agora, vai ter início esse processo ou não? E é apenas uma coincidência, o ministro das Minas de Energia está lá em Roma falando, vamos renovar a Enel enquanto a gente estava aqui vivendo o caos. Vai ter início a caducidade da concessão ou o ministro vai insistir, não, vai até 2028? Iria se estivesse atendendo. Não atendendo, cabe a ele, dá início ao encerramento do contrato, é previsto, tá? Na lei de concessões. Aí eu te pergunto, este ano, 2024, a Enel Brasil vai distribuir dividendos aos seus acionistas que estão investindo nesse belo serviço que ela providencia para a nossa população? Provavelmente sim. Os executivos da Enel responsáveis por todo esse respeito com a gente que está desde sexta-feira sem luz e pelas mentiras sucessivas no saque de que a luz vai voltar, vai voltar e nos impede de tomar as medidas que a gente precisa. esses executivos que bolaram esse sistema, eles vão receber bônus agora no fim do ano? Vão. A participação nos lucros e resultados para todo esse pessoal da empresa que contrata robô que desliga na nossa cara, que exige dado que não pode exigir senão não atende a gente, mas exige do mesmo jeito e não atende. Esse pessoal todo vai receber participação nos lucros e resultados? Vai. E daí eu te pergunto, para que eles vão mudar? qual é o incentivo que tem para que eles mudem o comportamento? E lá, um fala mal dele na imprensa, o outro fala mal. Sabe? Aquele meme que tem nada acontece feijoada e a população não está revoltada porque a população o que ela quer agora? Ela quer fazer timinho. Ela quer falar de privatização ou não privatização? Ela quer falar de ai, porque o neoliberalismo não sei o quê e o comunismo não sei o que lá. Aí ela quer falar que ai, mas também é culpa de quem não poda a árvore. Ai, mas também não sei o quê. E desvia o foco, o problema não vai resolver porque a população ela quer o quê? Ela quer corrigir os outros na internet, fingir que sabe tudo e falar eu avisei. Cobrar, ela não quer porque cobrar é incômodo e ela nem sabe o que ela tem que cobrar. E outra coisa que a gente tem que cobrar, como é que nós não fomos avisados? que isso eu não me conformo. Isso eu não me conformo. Trabalhei uns 15 anos com jornalismo de prestação de serviço. Quando ia ter uma chuva forte, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O pessoal que era dessas agências do governo, federal, estadual, municipal, entrava em contato com a mídia e falava olha, vai ter uma coisa assim, vai ter um ciclone extra tropical, vai ter isso, vai ter aquilo. E era o dia inteiro falando para as pessoas onde era para não ficarem em casa, para não ficarem na rua, as medidas que precisavam tomar, você que está aqui se abriga em casa de parente. Quando tinha deslizamento, antes ia lá, a equipe da Defesa Civil vamos tirar todo mundo aqui, ninguém fica. E a imprensa acompanhava isso. Cadê esse pessoal que tinha que ter avisado? Ninguém avisou a imprensa não, viu? Agora está saindo um falando, ai, mas por que tal instituto falou? Ai, mas por que quem falou? Ele pôs lá no site dele. Não chegou para a imprensa e falou, olha, precisa avisar que vai ter um ciclone para cancelarem aula de faculdade, para cancelarem culto, para as pessoas não estarem na estrada, para as pessoas não estarem nas igrejas. Eu não estava, por sorte. Cadê o pessoal responsável por avisar? Como é que a gente está sabendo até a cor da cueca do furacão Milton, que é do outro lado do mundo, tudo bem que é mais grave, mas é do outro lado do mundo, e não sabe de um ciclone que ia estar em cima da cabeça da gente. Sabe por que que não sabe? Porque o povo não vai cobrar. O povo vai estar muito feliz, rindo de quem ele não gosta e se ferrou com isso, e fazendo essas briguinhas políticas. Então os políticos sabem que eles podem reduzir tudo a briguinha e continuar tudo como antes. Agora resta saber, o povo, depois do que a gente teve, que é um repeteco, vai cobrar os políticos que eles ajam de maneira correta, tanto nas concessões públicas, quanto nos avisos necessários de utilidade pública à população, ou vai continuar hipnotizado, dormindo em berço esplêndido, com narrativa, para a gente ver essa palhaçada ser triplicada no ano que vem. Pois é, pessoal, Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu estou naqueles dias em que eu não me conformo. E você? Espero que tenha luz aí na sua casa, que tenha telefone, que tenha 4G. Se você está me vendo agora, obviamente, pelo menos um 4G ou um Wi-Fi você tem por aí. Não é verdade? Já está aí num determinado conforto. Mas o que é que você acha de estudo brasileiro? É capaz de se organizar para exigir um mínimo de respeito? Ou ele tem tanto prazer xingando os outros que ele topa ser desrespeitado sistematicamente só para poder xingar? O que é que você acha? Comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para o Narrativas Antagonistas chegar cada vez mais, gente. Grande beijo para vocês. Volto amanhã, cinco da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho